E dos Strongest Battlegrounds atualizou, e agora... Rafa, tá tudo bem aí? Rafa! E agora lançou muita coisa nova, como novos ataques com esse personagem aqui que eu estou, e também um novo boss caranguejo super da hora! E no final eu ainda vou conseguir se transformar nele! Ai, 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 Dudu, ai, o que é isso, Dudu? Ai! Tá, gente, vamos matar o boss, por favor? Eduardo, eu vou te pegar! Não, 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 gatão, gatão, era só brincadeira, gatão! Oi, gente, o que tá acontecendo aí? Eu sou o mestre da capoeira, o Super Gatão! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meu Deus! Rafinha, seu fofinho, Nod, eu tô morrendo! Não, gente, parem de brigar, por favor, que a gente vai precisar de ajuda de um dos outros pra conseguir fazer essa missão! Eu vou spawnar o super caranguejo a qualquer segundo! Vocês não vão parar de se bater! Ih, galera, é melhor todos vocês... Gatão, para de me bater e deixa eu spawnar o caranguejo! Ai, 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 tá bom, tá bom! Opa, eu gosto de caranguejo, vou solar aí! Eu também, vou comer caranguejo! Minha caranguejo tem gosto ruim! Ó, gente, eu vou spawnar o caranguejo e eu vou precisar... E guarda esse lixo aí pra atacar no caranguejo, tá bom? E eu vou precisar da ajuda de vocês, galera! O caranguejo foi spawnado! Ele pode aparecer a qualquer segundo, gente! Olha lá, ele! Ai, ele veio pra cá! O que que é isso? Caralho, você puxou ele, Dudu! Ai, ai, ai! É, assim fica mais fácil! Vamos, galera, a gente tem que acabar com esse caranguejo! Meu Deus, ele vai ficar com o caranguejo! Vem cá, caranguejo! O que que é isso, gatão? Socorro! Cara, esse bicho é muito assustador! Gente, ele é muito forte! O poder do caranguejo! Cuidado! Ai, 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 ai! Ah, pera, eu tô com o personagem errado! Ai! Calma, eu vou tentar usar esse personagem errado! O que que é isso? Meu, ele tá me culpando! Gente, o que que é isso? Ô, rapinha, você tem poder de fogo! Por que que você tá batendo o dummy? Bate no bicho! Tá, calma, eu vou usar o meu poder nele! Ai, eu peguei o caranguejo! É que, Dudu, você não me entende? Eu tô carregando a minha ulti! Ai, 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 ai! Usa todas as maneiras possíveis pra acabar com ele! Até tacando bicho! Ai, 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 ai! Ai, pobão, pra que tacar um tornado em mim? E eu morri ainda, eu nem acredito nisso! Cuidado, cuidado, cuidado! Matou, 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 caranguejo! Pô, eu poderia muito usar o poder do Kuju! Sabe que eu não vou fazer isso, né, gente? Senão seria muito roubado! Coitado do caranguejo, ele tem família, Dudu! Ó, eu vou estar usando o Saitama, gente! Eu acho que ele vai ser o mais forte pra batalhar com o caranguejo! Não faz isso, Dudu! Por quê? Porque é impossível chegar perto dele, Dudu! Ah, tá bom, eu percebi! Eu tô a jeito! Ai, 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 ai! Como é essa, caranguejo? É por um bem maior, cachorro! Gente, peguei uma lixeira! Ah, eu tô atacando o caranguejo! Ele ainda tem muita vida, galera! Ele não morre! O gatão bateu em mim, o gatão bateu em mim! Ai, ele vai poder do laser, gente! Meu Deus, ele ganhou o laser! Ai, ele... Por que o caranguejo tá louco? Nossa, ele escondiu o gatão! Não dá, vou ter que usar todo o meu poder! Ah, o gatão virou um dragão! Vem cá, cachorro! Cachorro não! Vem cá, caranguejo! Ai, ele falou em cima de mim! Acaba com ele, gatão! Não, 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 não! Vai segurar a câmera! E, ó, galera, esse daqui foi o novo personagem que tomou o pidente! E agora ele tem os poderes muito da hora! Olha só pra isso! Força do gatão! Colpe antipampão! Quê? Eu não gosto de caranguejo! Vai, acaba com ele, galera! Ataca ele, ataca ele! Ele tem a lixeira no pompão! Boa! Vai, galera, ele tá com bem pouquinho a vida! Gente, ele tá muito forte! Ele tá realmente muito forte! Mas a gente tá deixando ele com bem pouquinho a vida! A gente vai ter que fazer esse caranguejo frito, não tem outra escolha! O que você vai fazer, gatão? Ah, você tá me fatiando! Pera aí, Dudu, que eu já vou te explicar! Você vai fazer fatiado de caranguejo? Eu vou! Caranguejo fatiado e frito, Dudu! O rapinho e o gatão gostam de caranguejo! Já eu e o pompão não gostamos muito, né? Vamos lá, rapinho! Vamos acabar com ele! Galera, o rapinho lutou! Caranguejo queimadinho! Ah não, gente, sai da frente! Meu Deus, Rafa! Vem cá, caranguejo! Isso com certeza que o roba tá te dando no caranguejo! E do gatão! Toma essa, caranguejo! Vem aqui! Vai, Rafa! Acaba com ele! Ai, ai, papinho! O rapinho tá bombadão! Gente, o rapinho jogou teu poder tão forte que eu voei pra outro servidor. Voltei, tá? Nossa, tá aqui o lixo dele e ele caiu! O que que foi isso? Ai, ele peidou! Vamos lá, galera, vamos acabar com ele! Vai, falta pouco, gente! Pega poder do pompão! O que que você tá fazendo, Pocão? Cuidado, cachorro! Socorro do pompão! Caranguejo, agora chegou a sua hora! Toma essa! É só ele me dar um... Ele deu um tapa, hein? Acho que ele deu um tapa, hein? Acho que ele deu um belo de tapa, Dudu. Por que que minha ultimate não funcionou? Ai, Dudu, eu acho que o impacto dele não pega disso aí, não, hein? Ai, gente! O último poder do Pocão! O que? Ele se foi! Boa, galera! O Rafinha virou, o Rafinha virou! O Rafinha virou! Eu também vi! O pompão também! Ah, não! O que que é isso? Vamos ter que fazer um chanirigante pra cá pra com eles agora. Pode vir! Eu sou descontrolado! Eu vou pendiar em você! Ah, eu sou desculpa! Eu tô fora de controle! Não me deram racião! Vem cá, o caranguejocinha! Vem aqui, Dudu! Pocão, para aí de me bater! Vem aqui, Dudu! Aí é você que quer brincar dessa maneira. Agora eu sou o vilão! Eu sou o caranguejão do mal! Que peda! Pocão, você quer brincar dessa maneira, Pocão? Eu quero! Vem, x1! É, gente! O Pocão virou um caranguejo! Então nada mais justo do que... Vem cá, Pocão! Vem aqui! Tô, 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 tô! Socorro, Dudu! Mãe, tá funcionando? Mãe, tá funcionando? Porque eu apagar o pompom da existência! O quê? O roxo do pompom! Meu Deus! Gente, esse caranguejo tá muito bombado! Ele tá mais bombado que eu! Como pode? Isso é impossível! Você me salvou, Dudu! Eu tenho a ser um cachorro azul! Agora, rapinha! Quais são as suas últimas palavras, Rupinho? Rapinha! Tchau, tchau! Pronto, galera! Agora que eu fiz isso, agora tá tudo sob controle! E eu vou spawnar o Void de novo! Porque agora eu quero virar um caranguejo! Só que eu não vou virar um caranguejo normal! Calma, vocês já vão entender! Agora, gente, eu acabei com o caranguejo! E dessa vez, eu também consigo se transformar nele! O quê? Ah, que que é isso, cara? Ele é bem legal! Mas calma, que a gente consegue deixe... Pedra! O cara não deixa eu falar! Pega o pompom! Pedra! Pega o pompom! Pega o cachorro! Pega o cachorro! Pega! Deixa eu falar, papão! Sai, caranguejo do mal gigante! Que feio! Ah, gente, como eu estava falando, esse caranguejo consegue ser super legal! Só sendo normalzinho! Mas a gente consegue deixar ele mais legal ainda! Por isso que eu vou aumentar o meu dano para cinco vezes a mais! A minha vida, duas vezes a mais, eu vou ficar mais rápido! E agora, galera, eu sou um caranguejo gigante! Eu não quero enfrentar isso, não! Fugiu para as colinas! Toma o neitor! Só tem um jeito de a gente vencer ele! Me joga nele! Me joga nele, gatão, vai! Tá bom, tá bom, lá vai! Vai lá, cachorro, boa sorte! Você não jogou? Gente, o que que é isso? É, galera... Tá bom, tá bom! Lá vai, lá vai! Caranguejo! Caranguejo! Escuta aqui, caranguejo! Vamos jogar vôlei! Caranguejo, vamos jogar vôlei! Tá bom, segura essa! Ai, ai, você me machucou! Eduardo! Galera, o gatão está maluco! O que que é isso? Olha a vida do caranguejo! PEDRO! Ai, ai, pegou em mim! Ai, 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 ai! Ele está fazendo caranguejo frito! Vai, fofinha! É, mas quando acabar o ultimate dele, ele já era! Vem aqui, gatão! Meu Deus! Toma! Eu acho que eu vou sentar aqui em mimir enquanto eles estão ali. Caramba, você tem essa taxa toda hora! Eduardo, eu quero minha ação! Qual que eu sei fazer? Olha o caranguejo! Quanto a gente... Essa tua ult não acaba! Caranguejo, olha! Caranguejo, caranguejo! Olha o que eu sei fazer, olha! Legal, tampouco! Gente, se eu posso dançar, eu saio de perto! Gente, ele é muito forte, não tem como! Viu, gente? Eu consegui enganar o caranguejo! Deixa o like no vídeo se você sabe o que o bobão sabe fazer! Caranguejo está dançando porque ele gosta de mim! Olha lá! Ele não está me zombando! Por que eu estou se batendo, Poupão? Ai, ai, ai! Eu vou pegar esse caranguejo e vou fazer frito! Você, vai para lá, cachorro! Ai, ai, ai! Eu não quero brincar com o Dudu! Oi, Poupão! Vem aqui, Poupão! Eu estou descontrolado, gente! Dudu, então, gatão, você é feio e azul! O que você falou? Você é feio e azul, gatão, você é fraco! Eu não sou feio, não! Então, por que você me vira aqui na praia, Dudu? Gente, o que que é isso? Você é fraco! Tá, eu acho melhor, gente, eu diminuí um pouco o meu tamanho, porque esse tamanho está me deixando muito bugado! Eu vou ficar um pouquinho menor, só que eu vou ter a mesma força! Está muito grande, do mesmo jeito como pode! Volta aqui! Rafinha, o que que a gente faz, Rafinha? A gente tem que pegar o ulti! Vamos lá, fofinho, vamos acabar com ele agora, fofinho! É, gente, eu estou descontrolado, mas, desde assim, eu ainda consigo usar todos os meus ataques, principalmente o do laser! Rápido, galera, a gente tem que acabar com esse caranguejo! Toma isso, gatão! Eu vou acabar com ele, gatão! E mais isso? Eu não consigo nem usar meus ataques de aí embaixo dele! Tô peijando! E um super pulo! Tô peijando em você! Toma! Para com isso, Poupão! Que doido! Toma, peijo! Tchau! Meu Deus! Meu Deus! Olha o lixo! Toma, lixo! Ai! Toma essa! Você tomou stun, seu peidorreiro! Ai, vulnerável! O Poupão está quase morrendo, gente! Eu estou quase conseguindo acabar com o Poupão! E eu acabei com o Poupão! Um a menos! Agora só falta o gatão e o Raphinha! Mas eu também tô com medo da minha vida! Você acha que pode fugir do caranguejo gigante? Ai! Agora só falta o Rafa! Vem aqui, Raphinha! Rafa! Você acha que pode correr do caranguejo gigante? Errou! É, não gostei, Dini! Eu ainda consigo chegar perto de você, Rafa! Toma essa! Toma essa! Ai, eu tô com muita pouquinha vida! Eu não posso deixar o time dos humanos vencer! Afinha! Ai! Toma essa! Ele tá com muita pouquinha vida! Ah, não! Um ataque eu morro! Mas eu tô quase acabando com o Rafa também! Tomara que eu consiga acertar esse laser! E... Não! Toma! É! O caranguejo gigante foi derrotado! Oh, fofinho! Mais um outro fofo! Rafa, você acha que ganhou? Não, fofinho! Pronto, galera! Agora sim! Valeu, gente! Fica com Deus! Você achou os dois Dudus do Esconde-Esconde? Eles estavam bem aqui!